O Monte Pedra encosta no B, ele não tá morto, ele não deveria estar aqui, ele é algum tipo de viajante planar? Ah, eu acredito que sim, tem cara, tem cara de ser viajante... Ele saiu do negócio da dimensão esquisita da capa, sozinho, abriu a porta no meio do negócio Enquanto vocês estão falando, o Bernal tá vazando Ah, motherfucker! Que saco, é o batemão Começa pros mágicos assim Aí tá o meio atrás da peste Só um tubo de cabelo assim E vocês vão seguir o que ele falou e ir no Palácio da Labela? O que acontece é que você tem pra onde ir, tem um lugar muito mais legal que você tá do que aqui com a gente E é por isso que eu falei que eu era muito grata a você Que você pode ir lá e, meu, ficar de boa, felizasso A gente não tem opção Entendeu? E aí a pessoa que ela não tem nada Ela não tem nada a perder no caso Certo? A gente quer ter a opção de ter alguma coisa Justo A gente agradece por todos os sei lá quantos anos, mil anos, duas semanas, não sei O tempo tá passando esquisito Tem bastante tempo Mas eu agradeço muito o tanto que você ajudou a gente, mas eu entendo que... E a parceria, né? Porque... Não precisa estar aqui com a gente E você tá aí Não, mas a gente precisa Mas eu vou com vocês até o fim Yeah É sério Claro O que que é o pior que pode acontecer? Eu morrer e voltar pro meu paraíso É Eu acho que ele tá certíssimo Eu não consigo falar isso Porque você tá despedindo dele Pelo amor de Deus, ajuda nós Vamos com a gente Porque você também não tem nada a perder, entende? Então fala Vamos! Última jornada Seus marujos entram em posição de batalha Todo mundo já com os equipamentos tudo pronto e tal E começam a entrar dentro da alcoó No que vocês chegam dentro da alcoó Vocês reparam que tinham vários canhões preparados Só que estavam escondidos Eles puxam tipo uma manta Ixi E aí os canhões Tipo na mesma hora o pessoal começa a... E... Começa a luar os tiros assim Cara, a Gary, velho Ela já sabia dessa treta, sacou? Ela... Você sempre foi o... A emoção Ela sempre foi a razão Sim Então tipo assim Ela já entrou na alcoóba do rum Num ângulo defensivo Então tipo assim Entrou na alcoóba do rum Puxou o navio Pra uma lateral assim Que bateu na parede Tipo... Bateu aqui como... Caiu umas estalaguinhas em cima do casco Os barulhos estiveram antes de segurar Só que os tiros de cães pegaram todos de raspão na outra lateral Então tipo assim, bateu na parede E nada pegou pra destruir a madeira Só foi uma... Deu aquela... Sacudida do navio E aí agora vocês tem uma janela incrível Porque todos os canos atiraram Vocês estão abertos pra poder navegar dentro da alcoóba E fazer o que vocês querem Gary, rainha, reacionadinha Vamos conseguir A Gary puxa tipo... Vai em direção a um dos cães assim E tipo... Bate no cães de uma maneira que não estraga o sombra da lua Mas meio que derruba a galera assim Aí o teu grupo furtivo já pulou Pra um lado E nisso ela foi meio que tipo Comendo o cães Fechando o galeão sombrio assim E indo na direção onde vocês conseguiriam Bater no galeão E entrar no galeão Então... 17 Vamos embora É... 19 a minha Então a sua tripulação age antes Depois você e depois os... Os... Os inimigos Tá Então... A sua tripulação... Na hora que o sombra da lua bate no galeão A galera já pula E tipo assim O galeão é bem mais alto Então a galera pula Já jogando o gancho Pra subir no galeão Joga o gancho assim Já começa a enrolar no braço Tipo... Puxar e subir as cordas E a Gabrie tá tipo ali Tentando segurar o máximo Pra conseguir Jogar o máximo possível De circulação pra dentro Pra tentar fazer uma outra volta E ver o que que é Que ela consegue trabalhar Tipo... Beleza Eu vou... São de movimento Vou... Amarrar... É... O rabo de zebra No mastro do... Não 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 Do galeão sombrio E vou chegar É... Pra amarrar assim Na minha cintura Já vou puxar lá Começar lá Meter... Meter fechada E no meu ombro Do meu ombro Assim... Sai um corvinho Assim... É... Que é o meu familiar Eu usei... Convocar o familiar É um ritual Então ele já estava pronto Antes de ir É... E aí... No meu primeiro ataque Contra o primeiro inimigo Eu vou ter vantagem Porque... O familiar Ele toma a ação De ajudar Uhum Você já tá... Entendeu? Você já tá acompanhando Aqui o raciocínio E vai ser Com o famoso Sharpshooter Ok... Dez... Mais... Quatro... Quatorze... Então bora Hum... É só isso? É menos cinco? Você não tem... Estilo de batalha quearia Tem mais dois? Eu tenho! Nossa... Eu sou muito burra Vamo lá O arco é mágico? O arco não é mágico O arco não é mágico Então... Sim... Nossa... Tá errado aqui A braçadeira do arqueiro dá dano, né? A braçadeira do arqueiro... Eu tenho braçadeira do arqueiro? Eu tenho Ah não? Você devolveu pro Jonas? Não... Nunca devolveu pro Jonas Então eu tenho mais Tá devendo item pro Jonas aí Efetivamente Você dá transporte pra... Pra Nyongin Sai de lá Vai pra um vilarejo Mais... É... Mais no meio do campo Fora do... Do grande centro urbano E aí você chega nesse vilarejo Tem uma catedral bem... Bonita Organizada lá Com várias... É... Várias casas ao redor É possível que essas... Esse vilarejo se torne uma cidade pequena em breve Eventualmente até mesmo uma cidade grande É... Mas por hora É só uma catedrozinha pequenininha E... Entrando na cidade Sem muita dificuldade Porque é um vilarejo bem pequeno Você... Se infiltra E chega Um determinado momento Onde você entra na catedral Tá lá a Nina Sozinha Vocês já estão num ambiente... É... Recluso Só vocês dois Ela tá rezando no altar Vou... Andar calmamente E sentar do lado dela Perto assim Tipo... Dois palmas de distância Aí você chega e ela tá concentrada Você passa na catedral assim Ela tá tipo... Risando Aí você senta ao lado dela É... E ela continua risando Geralmente ela... Encerra assim E olha pra você Seja bem-vindo Vanatória que te proteja Você sabia que eu tava vindo aqui, Nina? Oi? Não... Quem é você? Algum servo... De Vanatória? Eu não tive tanta sorte Quando eu conversei com um outro de nós e... Eu sinceramente... Tô cansado Eu não quero brigar Você diz outro de nós... Mas... Eu não te conheço E você é a Nina, né? Aqui eles me chamam de Madriamata Mas... No passado... Eu me chamava Nina Você se chamava Nina Antes de... O Harzok te levar embora Aí o... O olhar dela muda assim Ela tava mais... Sabe... Boazinha assim... Ela... Sim... Quem é você? Você sabe o que aconteceu com o Mike E com o Jarell Não sabe? Aí ela começa a ficar com medo assim... Você... Foi quem assassinou o Mike? Não... E raptou o Jarell? Não... Não... Eu não tô aqui pra te fazer mal... Espero que não... Eu tô aqui pra conversar... E tentar entender... Por que que você tá servindo o Harzok Ela se levanta assim... Tipo... Ela tá com uma cara de medo... Sabe? Eu não... Eu só quero o bem desse povo... Eu estou aqui cuidando deles... Nina... Por favor... Sempre... Eu não tô armado aqui... Eu só tô aqui pra conversar... Porque... O que o Harzok tá fazendo não é certo... E quem é você pra dizer isso? O Harzok tem uma visão de mundo... Mundo justo... Mundo livre... Livre das amarras dos mecanos... Você não percebe? Todo lugar que nós olhamos... Nós não estamos livres... Nós estamos vivendo... Os objetivos dos mecanos... E você acha que... Quando... Você acendeu o lugar de... Vanathore... E ceder o seu poder... A Harzok... Ele vai ser um Deus benevolente... Que vai trazer a liberdade... Você... Sabe quantas vezes na história... Um ditador cheio de poder... Deu a liberdade... Fez o que... Era melhor pro povo... Ao invés de que era melhor pra si? Isso não importa... Sabe quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade? Nenhuma se olhou pro chão... Por que você acha que o Harzok vai ser diferente dos mecanos? Por que você acha que... Dar todos os poderes... De toda a criação... Pro mesmo ser... É o que vai trazer a liberdade pra você? Você não vê que isso só vai fazer... A sua vida... A vida de todo mundo... E... Tudo... Ser controlado... De acordo com a vontade... De um Deus louco? Você não entende... Ele é o único que tem condições de mudar... Essas... Essas... Mecânicas todas... Ele é o único que tem condições de dar liberdade ao povo... E sim... Eu acredito nele... Menina... Talvez ele seja o único... Tenha a capacidade... De fazer isso... Não vou negar... Mas... Ter capacidade... Não quer dizer que ele deveria fazer... Nós já começamos tempo demais... Eu peço que você se retire... Nina... Você sabe o que aconteceu com... Com... O Jarel... E com o Mike... Eu não quero te fazer mal... E... Eu não quero... Brigar... Eu tô cansado... Mas... Eu não vou sair daqui sem você... Aí ela começa a ficar... Tipo... Desconfortável assim... Aí ela olha pra trás... E faz menção de que vai fugir... Ela começa... Vira de costas... E começa a correr carregando... O vestido dela assim... Zero chance de correr... É... Pois é... Foi mal aí... Mas lá de novo... Level 13 aqui... Não vai deixar né... É... Tem ação bônus pra corredor... Tenho força de um gigante... Pra arremessar uma cadeira nela... Se precisar... Vou... Vou interceptar ela... Não vai passar da porta... Tá... Então você vai correr e fazer o que? Agarrar ela? É... Beleza... Você corre na direção dela... Agarra ela sem muito esforço... Nessa hora... Sua cicatriz já começa... A... Formigar... Só de encostar nela... Sua cicatriz... Começa a formigar... Pimbas... E aí... Ela faz menção de resistência... E tipo... Só de você encostar nela... Com a outra mão... Você já sente... A alma dela sendo... Desdrenada... Sua cicatriz... Vou fazer isso... Tipo... Escorrendo a larga... Sem pedir uma desculpa... Ela olha assim... Pra você... E por isso que parece... Ela olha com um olhar de perdão... Tipo assim... Você fez o que você achava que era o correto... Desculpa... Desculpa... Na hora que você... Ela cai assim... Você sustenta o corpo dela... Aí toca o sino da... Da casa dela... Pum... E começam a entrar os fiéis... Assim... Pro culto divadatório... Que ela estava se preparando... Pra... Pra fazer a missa... Tudo bem... Como eu havia descrito né... Os combates nessa situação solo... Eles são... Mais agilizados... Aham... Essa flecha... Tipo assim... Entra na fenda da armadura do bicho... E atravessa... Sai do outro lado assim... E ele já... Cai... Do chão... Tem outros dois... Desses maiores assim... E o restante são caverinhas pequenas... É de ataque... Manda ver... É... Mais... Mais seis... Quinze... Acerta também... Acerta também... Beleza... Dois... Mais quatorze... Dezesseis... Dezesseis... Tá... Esse... A flecha pegou nele... Tipo... No peitoral dele assim... Ele... Bateu pra trás... Mas não caiu morto... Um dos... O que tá saudável... Ele olha... Pra cima... Tentando... Imaginar onde é que você tá... Não vê nada... E aí... Ele pega a espada dele... E bate numa das cordas... E aí... Ele... Corta uma das cordas... E você escuta... Um grito de uma das suas... Maurício... Entrando na água... Mas... Nós estamos acostumados com isso... E o outro... Que tá machucado... Você vê ele subindo... As escadas... Pra ver se ele pega ângulo... Pra você... Nisso... A sua tripulação... Quase que inteira... Consegue pular... É... É uma cena muito bonita... De onde você tá olhando... Você vê as cordinhas... Fazendo... Seguindo sombra da lua... Na lateral do... Do galeão... Né... A galera vai subindo também... Em escadinha... Sabe... O cara conseguiu cortar uma do meio... Mas a galera já subiu... No restante assim também... E a galera começa a subir... Cuidado dos esqueletos... E aí... Chega o seu turno... Quando eu tô escondida... Eu tenho vantagem? Sim... Cara... Desculpa... Onze... Mais seis... Dezessete... Cara... Deixa o tom uma fechada... Pfff... Já caiu um navio assim morto... É... É pra aquele negócio... Tipo... Ele tá meio que procurando assim... Pfff... Surge de cima do máximo... Pfff... Surprise... Exato... Então... Eu vou usar... O meu familiar... Vou usar... A ação de help... De ajudar... E vamos bater mais uma vez com vantagem... Uhum... Cinco mais seis... Eu acho que não pega... Tá vendo? Justiça... Justiça... Esse soldado que restou... Que era o forte... Que o pessoal não tá conseguindo lidar com ele... Na hora que ele vê que você tá passando... Ele tipo assim... Ele toma uma porrada assim... Pra galera... Só que tá pegando na armadura... E aí ele olha pra você... E estende a espada... E aí você vê um raio verde saindo da espada... Assim... Na sua direção... Eu vou tomar assim... Ahn... É um raio... Elétrico verde assim... Que passa por você... Ahn... Que saudade do Errol... Nisso que ele... Ele soltou raio em você... Ele baixou a guarda... A sua tripulação... Flanqueou ele... E tipo... Enfiaram... Fizeram... Um... 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 No chão assim... E aí ele já... Caiu... Perdendo a vida dele... No chão assim... O pessoal olha pra você... Tá tudo certo... Pegamos já... Dito isso... Coisa de três minutos... Desse lado aqui da alcova... A sua equipe... Que tá perto do galhão... Vai libertando... Do outro lado... A equipe furtiva... Vai libertando... Você vê que ainda tem alguns combatezinhos... Alguns focos de... De... Escravos brigando com os douturadores... A sua equipe tentando se defender, tentando fazer algumas ações. Algum das suas marujas foram feridas, mas parece que a alcova inteira foi tomada. Então vai baixando aquela pressão, barulho de batalha, vai vindo aquele silêncio assim. E aí fica mais, sabe, cheiro de sangue, de combate, suor. Mas parece que tá tudo sob controle agora. Mão de pedra, você conhece alguma coisa sobre esse lugar que a gente tá indo? Você conhece essa labela? O que é essa labela? Eu já ouvi falar dessa labela. Ela é algum tipo de general dessas bandas do inferno aqui. Ela é muito temida e muito cruel. A informação é que esse é um palácio que recebe várias almas perdidas, ou almas devedoras. Então muitas pessoas que estão devendo algo, ou que... É, a palavra devedor é bem precisa no tipo de almas que entram no espaço. Uhum. Devendo a quem essa pergunta? Eu tenho um pouco de receio quanto a isso, confesso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL